André pergunta quando é que eu vou sortear algo nessa bodega. Quando vocês estiverem monetizando o meu vídeo, tá? Eu vou botar aqueles... Superchat, superchat. Eu vou botar o superchat, eu vou botar o patrocínio. Então, quando vocês... Vamos fazer bombar, minha gente. Vamos fazer bombar. Superchat, a gente vai também fazer sorteio, vai fazer brinde, vai fazer tudo isso. De Laís, se foi. Oi, Laís, minha filha, esse vinho tá perto do computador institucional, minha filha. Meu Deus, você não sabe o que aconteceu. Ah, você tava na hora de... Eu vi, eu vi. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Comindo água, lejo. Eu cobri o teclado. Computador de instituição. Menino, pare. Tá caçando o pátio, meu Deus. Tá caçando o Birajara, falou alguma coisa, eu cuspi no teclado, no computador institucional. E o pior, minha chefe assistindo. Achei que eu assisti. Tá? Abri o diário. Acordei, Sérgio. Abri no diário, falei exonerada. Não. Você já viu o que ela já falou aí nos comentários, né? Ela tá de olho. Mas a minha sorte é que ela me ama tanto, ela me ama tanto que eu tô achando... Minha amiga. Ela deixa eu passar. É sua amiga, Daniela? Minha amiga, Jeff. Minha amiga de escola. Essa é das minhas que eu... Será que ela tá fechando ali na minha? Deve ser você, meu vinho. A Jeff gosta do vinho também, Daniela? Come água. Não só come água, como tá nesse momento... Jeve, amiga. Vamos começar. Me mandou a foto antes. Jeff, vai no contato aí, Jeff, pra você vir aqui fazer uma live aqui. Vamos, Jeff. Tomar o seu vinho também. Laís não vai estar, porque eu tô tentando me lembrar. Vou estar, caralho. Meus advogados vão continuar com esse processo pra eu tirá-la daqui. Mas aí a gente faz a live, tá bom?